Primeiro lugar, Tempestado, Bruno. Segundo lugar, Sistema. Terceiro lugar, Tempestado. Quarto lugar, Despeio. Olha o caralho. Quarto lugar, Terceiro. Segundo lugar. Despeio, Bruno. Parabéns. Quinto lugar, Chico. 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 Olha lá, Chico. Certo lugar, Sistema. Sistema. Terceiro lugar, Arsenal. Naricudo. 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 Sistema. 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 R15. Valeu, parabéns. Oitavo lugar, Terceiro. Parabéns. Parabéns. Valeu. Segundo. No outro lugar, vai. Show. Tchau. 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 É isso aí, encerrou hoje, John.